Música Deixamos-nos ser sargentos para assumir a função de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por isso, o nosso comprometimento é ainda maior. Agora, iniciamos uma nova maratona, um novo percurso. O primeiro-tenente Igor Gomes Marquionati foi o orador da turma de 38 formandos do curso de Tecnólogo em Gerenciamento e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar. A cerimônia reuniu familiares, autoridades e convidados no Centro de Eventos da Fiergs nesta quinta-feira. Neste momento, nesta formatura, dialoga e vai ao encontro de uma das premissas deste nosso projeto, que é a premissa do investimento qualificado. Pois, o investimento qualificado não é somente na aquisição de equipamentos, tecnologias, criaturas, mas, especialmente, no investimento qualificado no homem e na mulher que faz a segurança pública do Estado. Os novos oficiais comandarão pelotões em cidades onde não havia oficiais de comando e gestão de quartéis. Atuarão em situações de emergência. Os nossos comandantes estão preparados tanto para a parte administrativa quanto para a parte operacional. Então, são gestores administrativos, sem esquecer o atendimento das emergências, de todas as ocorrências operacionais que o Corpo de Bombeiros atende. O governador Eduardo Leite foi o paraninfo da turma de formandos. Destacou o profissionalismo e a importância dos novos oficiais na gestão, prevenção e salvamento. Mág dio 1. Mág dio 1. Mág dio 1.